Vista a roupa molhada dentro da piscina! Não acredito não, chão! E bora pra mais um vídeo no canal, né meu amor? Isso mesmo, você que não se inscreveu, se inscreva, ajude nós porque nós temos uma meta de bater 100 mil inscritos ainda esse ano. Que pode ser esse mês, só depende de você, tá bom? Se inscreva aí. E hoje a brincadeira é o seguinte, né? Temos uma piscina agora, pra quem não sabe, uma grande piscina, né meu amor? Uma imensa piscina, muitas vezes. E nós vamos fazer o primeiro vídeo de piscina na casa nova, tá? Então, se preparem, que vai ter outros e vários, né meu amor? Muito mais. Já manda a sua ideia aí nos comentários pro próximo vídeo de piscina. Mas esse vídeo é o seguinte, estamos aqui com roupas, né? Eu tenho um sapato, duas meias, uma camiseta, uma calça e uma blusa de frio, certo? Certo. O Rafael também tem. Mesma coisa. Um tênis, duas meias, uma calça. Essa blusa que ele vai tirar do couro, né? Ele não vai estar assim. E a blusa de frio. Como que vai funcionar? Eu vou jogar as roupas dele dentro da piscina e ele vai jogar as minhas roupas dentro da piscina. Ganha quem vestir as roupas corretamente, tá? Incluindo calça vestida do lado certo, blusa vestida do lado certo, tênis amarrado. Amarrado. Tá entendendo? Tô. Quem ganhar tem que dar um castigo pro outro, né? Quem perder paga o castigo. Vocês entenderam, né? Com certeza. Então, vamos começar. Então, vamos trocar as roupas. Deixa eu tirar a mão aí. Essa é a minha. Tá. Tá? Pode jogar em qualquer lugar. Lembrando que a água tá um gelo. Um gelo, um gelo, um gelo. É, pode jogar em qualquer lugar. Uma de cada vez. Pode jogar em qualquer lugar. Joga uma sua, uma minha e uma sua. Vai. Pera aí. Ai, meu Deus do céu, tá fundo ali. Vai. Ali é fundo, velho. A camiseta tá fundando. Por que que o meu acabou? Cadê a meia do seu? Ela tá fundando. Não, pera aí. Cadê o meu sapato? Não, pera aí. O quê? A meia aqui dentro do tênis, mano. Tira aí. Ai, que coisa fácil. Rafael, não, velho. Pera aí. Tem que afundar as coisas. Afunda as coisas. Vai ficar lá no fundo. Vai. Onde tá minha camisa? Olha, essa aqui é a sua, viu? A bosta é a sua. Tá bosta? Afunda esse aqui também. Tá muito fácil isso aqui. Olha, agora tá quentinho, velho. Tá bom. Tá aí em cima, querido. Então vai. Ó, a meia da Adidas é minha, viu? Qual que é a minha? Aquela, ó, da Lungu. É que a Adidas é minha. Vai. Sabe qual que é a sua roupa, né? Então vamos começar. Você pode chegar perto, tá? Não escora no pau, não. O pau não vai cair, não. É, legal. Vai, porra. Vai. Três. Dois. Um. Valendo. Ai, que gelado. Que gelado. Que gelado. Que gelado. Ai, que gelado. Cala a boca. Cala a boca. Meu lado. Ai, que gelado. Ai, que gelado. Ai, que gelado. Ai, que gelado. Tá gelado. Tá gelado, não? Cadê a minha camisa? Essa aqui é minha. Essa aqui é a minha? Essa aqui é a minha. Essa aqui é a minha. Eu não alcanço, Zé. Não alcança, Rafael. E a minha mãe? Cadê? Nossa, foi difícil com ela moiar, né? Não quer isso aí. Tá tudo bem, Neném? Acho que não. Cadê? Cadê a minha blusa? Cadê a minha minha? Ei, Neném? Ô, Neném, eu tô com a minha amiga, vem caralho. Não peguei não! Eu não peguei não! Eu não peguei não! Eu não peguei não, eu não peguei! A minha tava ali! A minha tava ali! Eu não peguei! Eu não peguei! Eu não peguei! Cadê a minha brusa? Cadê a minha blusa? Cadê a minha brusa? Eu não sei! Cadê? Ali aqui, velho. Achei, achei! vai pegar gelada não pode aceitar não pode aceitar você caiu na telice sai da ai que peso está pesado a dança é mais difícil cadê o outro tênis? cadê o outro tênis? olha lá cadê o outro tênis? Tá acabou? Acabei. Deixa eu ver se tá certo. Filma ele rápido. Do pé. Do pé. Tens amarrado. As meias. Meia colocar. Deixa eu ver se não tá dos avessos. Não, vai lá. Calça. A blusa, deixa eu ver. Preto. Nike. Nike. Ganhou. Mas eu mei, véi. Eu mei o quê? Não, menino. Agora eu já tenho que pagar o cachinho. A Nélia perdiu. Perdi. Então ela vai pagar o cachinho. Pagar o cachinho. Chupar um limão. Eu espreme na sua boca? É, mas espreme direito, tá? Espreme direito, vai. Agra a boca. Tem que fazer... Não pode fazer careta, né? Não pode, porque senão vai ter que voltar pra água. Toda vez que fazer careta, vai na água e volta. Então vai. Cacilda. Espera o outro. É mel, é. Isso foi mais um vídeo no canal. Se você quiser mais vídeos de piscina, mandem pra nós nos comentários, né, meu amor? É, agora a gente pode fazer outro tipo de traje, né? É, outro tipo de traje. Traje de festa, sei lá. Da hora. Um traje de academia que é mais colado. Legal. Mas só depende de você. Deixe seu like. Ative o sininho da notificação. Comente que a gente vai estar aí comentando todos os seus comentários. Isso aí, gente. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.